Raiou, o sol da liberdade despontou Brilhou, princesa assinou E o povo assim cantou Meu Brasil feliz Somos todos irmãos Guerreiros de alma e coração Alô, aclimação Guerreiros da liberdade Vamos lá A hora é essa Um lindo canto é boa pelo ar A aclimação Guerreiro que mostrar A luta pela polição Ohי� Um lindo canto é boa pelo ar A aclimação Querera vir mostrar A luta pela polição Meu samba Meu samba é vila A verdade de guerreiros imortais A luta de um povo guerreiro a buscar Seu amanhã, seus ideais Quilombo surgiu e o negro lutou Fez prevalecer com grave e amor E as chamas acendeu da liberdade Floresceu e o céu brilhou E a dor de um sofrimento se acabou Guerreiros surgem pelo mar Grandes batalhas sangrentais É a realeza a lutar Para o comércio se acabar Guerreiros surgem pelo mar Grandes batalhas sangrentais É a realeza a lutar Para o comércio se acabar Surgem então Surgem movimentos Novos guerreiros Em união Abolição Mesmo ideal De liberdade ao seu irmão Enxergou no coração Que as cores são iguais E com o amor flutão Trazendo o amanhã feliz Ai, oh O sol da liberdade Se espontou, brilhou Princesa assinou E o povo assim Bratou Meu Brasil feliz Somos todos irmãos Guerreiros de alma e coração Oh, oh Oh, oh Oh, oh O lindo canto É boa pelo ar Aclimação Guerreira vem mostrar A luta pela abolição Oh, oh Oh, oh O lindo canto O lindo canto É boa pelo ar Aclimação Guerreira vem mostrar A luta pela abolição Olha meu samba Meu samba revela a verdade De guerreiros imortais A luta A luta A luta de um povo guerreiro a buscar Seu amanhã Seus cifres Que o lobo Que o lobo Que o lobo surgiu E o negro lutou O bispo e falecer Com grave amor E as chamas acendeu Da liberdade Floreceu 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 E o céu brilhou E a dor de um sofrimento Se agampou Guerreiros 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 surgem pelo mar Grandes batalhas Sangrentais É a realeza A luta Para o comércio Se acabar Guerreiros surgem Guerreiros surgem pelo mar Grandes batalhas Sangrentais É a realeza A luta Para o comércio Se acabar Surgem então Surgem movimentos Novos guerreiros Em união Abolição Mesmo ideal De liberdade ao seu irmão Alô 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 E com amor lutou Trazendo um amanhã feliz Alô Alô O sol da liberdade de pontão brilhou Princesa assinou e o povo assim tentou Meu Brasil Meu Brasil feliz Somos todos irmãos Guerreiros 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 de alma e coração Alô 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 Mestre Marcelão O lindo canto Pegou a pelo ar Aclimação Guerreiros Vem mostrar A luta pela abolição Alô 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 O lindo canto Eco a pelo ar Aclimação Guerreira vir buscar a luta pela abolição Valeu!